Boa tarde, porque não é noite, não é dia, é de tarde. Você, brother, irmão, camarada, fã na Cozinha do Polite, vamos trazer uma receita peruana pra você. Pela primeira vez no canal, um ceviche, que é esse prato, como já falei, peruano. E a gente deu uma incrementadinha, pá. Aprendi isso daqui na semana passada. Acho que é muito legal transmitir pra vocês um pouco desse conhecimento de coisas cruas, que é o ceviche. Então a gente pegou o quê? Uma lulazinha, eu peguei um cogumelo de Paris fresco, peguei uma uva dessa branca, fresca. Eu tava pensando em fazer com lixia, mas depois eu descobri que lixia é só em dezembro, e como nós estamos em novembro, não vai enrolar. Daqui a pouco vai ter lixia, mas a gente pode fazer com uva também, que vai ficar a mesma coisa. Inclusive, a textura é muito parecida. Então eu falei, ah, uma lulazinha vai enrolar. Foi essa incrementada que a gente deu na receita. Limão ciliano, limão normal. Vou usar um pouquinho de cachaça e vamos lá, vamos à obra. Eu já cortei tudo, já deixei a misamplástica toda pronta. Um pouquinho de pimentinha dentro de bolsa também, que sempre dá um... uma picância nessa receita, é sempre bom. A gente tá aqui com uma porçãozinha pra fazer uma porçãozinha de ceviche. Então o que eu faço? A primeira coisa eu pego o cogumelo e jogo pra dentro. Pego a pimentinha, dedo de moça, jogo para dentro. Pego um pouquinho de cachaça, um pinguinho de cachaça, só pra dar um cheirinho de cachaça. Não é muito, a gente não quer tomar um porre aqui de cachaça. Pego um pouquinho de gengibre e uma colherzinha de chá de gengibre, que eu já dei uma ralada nele. Também não muito, porque o gengibre é forte. Pra dar uma suavizar, pra dar um aroma nisso daqui, eu pego uma raspinha de limão, tá? Limão normal, limão tai chi. Então a gente só pega aqui o zeste. E chama-se zeste, tá? Quando a gente raspa assim a casquinha, com esse super instrumento que é legal, justamente feito pra isso. Um pouquinho só. Aí eu pego a mesma coisa, o zeste do limão siciliano. Se tivesse um limãozinho cravo, eu botava também, pra fazer uma mistura de vários limões. Ó, cuidado que eu tô fazendo uma receita só, tá? Cuidado pra mim mesmo, é que eu tô fazendo uma receita só. Então você não quer exagerar nos ingredientes, um monte de limão, um monte de coisa. É legal pra dar um cheirinho, mas não é legal você exagerar, tá? Então eu dou uma misturadinha aqui nesse negócio já. Aí eu venho com um pouquinho do caldinho, que eu já separei também de limão e do limão siciliano. Então, o que que acontece? Nesse momento, ó, o cogumelo, ele tá praticamente cozinhando. Aonde que ele tá cozinhando? No limão, tá? A cachaça ajuda um pouquinho, dá um cheirinho. Mas basicamente, tudo o resto dá uma temperada. O gengibre, a pimenta, mas basicamente ele tá dando uma pré-cozida nos limões, tá? Aí a gente faz o quê? Pum! Lula pra dentro. Ó, o que que eu fiz com essa lula? Dei uma cortadinha nela. A gente pode pegar aqueles aros de lula que já vem congelado, você descongela e corta os pedacinhos do aro. Às vezes até melhor. Eu achei essa lula fresca. Então sempre que eu acho uma lula fresca ao invés da congelada, eu compro a lula fresca. E ela não veio em arinhos, ela veio aquela flat assim, ó, fresca. Serve, fresca é sempre bom. Então a gente bota a lulinha pra dentro e bota as nossas uvas pra dentro. Aí o truque do ceviche é o seguinte, você não precisa esperar muito tempo, mas alguma coisa você tem que esperar. Cinco minutinhos só pra o limão fazer o efeito no resto dos ingredientes. Faltou uma coisa aqui. O que que faltou? O que que faltou? Sal e pimenta. Aqui a gente vai usar aquela palavra que o italiano adora. Quanto de sal e pimenta? Quanto basta. Você decide o quanto que você quer colocar de sal e pimenta. Não esquece, só um pouquinho de pimenta do reino, porque a gente já colocou a pimentinha dentro de moça. E um pouquinho de sal que eu acho que vou botar este salzinho marinho ao inverso do sal normal. Também não exagera muito, tá? Porque depois você pode botar sempre mais. Enquanto isso, quem tá fazendo o serviço agora não é o fogo, é o limão. Tá se encarregando de dar uma leve coxãozinha no nosso ceviche. E tá praticamente pronto. Já já a gente vai servir ele. Passou então. Não foi cinco? Deixei um pouquinho mais, acho que dez minutinhos. Pode ficar bem curtidinho, bem gostoso. Aí, tá pronto. A gente serve, olha que delícia, que é isso aqui. Nossa, tá com cheirinho de tudo. Tudo isso que a gente colocou aqui dentro, inclusive a cachaça nervosa, tá aqui. Tira as crianças da sala, ou então não encontra pras crianças, que é bom nem perceber que tem cachaça aqui dentro. Se elas começaram a ficar muuuito alegrinhas, aí você ia dar uma protegida, tomar cuidado e tal. Mas você não precisa nem contar. Tá vendo que não precisa colocar todo o caldinho servido no ceviche, porque ele já vai ficar bem molhadinho no fundo. Vamos lá. Olha que lindo que ficou. Aí, como sempre, olha que bonitinho. Uma tacinha dessa pra cada comensal, e aí a gente parte pro degusteejo. Quer colocar uma salsinha aí por cima assim? Pode. Quer pegar uma raspinha de limão aqui, depois que ele tá pronto, tá? E passar um pouquinho assim, só pra fazer um charmezinho? Pode também. Viaja, o ceviche é legal. Os ingredientes, quer fazer ele vegetariano, bota um tofu, bota uma couve-flor, bota... Você quer variar um pouco, coloca outros tipos de champignon, você pode fazer. O ceviche é legal, isso ele aceita tudo. O limãozinho faz o serviço, tá? Da semi-coxão. Você tempera com o que você quiser, você bota erva, bota tempero, bota pimentas, várias que você pode colocar. E mete o pau. Uma comidinhazinha crua, deliciosa, saudável, tá? Vamos ver agora como é que tá na boca. Hum, ó, lulinho. Eu adoro essa pegadinha do champignon, assim, quando ele tá totalmente cozido, que é uma delícia. Você vai... Fica crunchy. O champignon cozido também é gostoso, mas ele cruzinho, assim, é sensacional. Faz aí uma homenagem ao peru na sua casa e deixa nos comentários ver o que você achou. Conselho, cuidado com o limão, tá? Não exagera muito nos dois limões, é só um... Shhh, shhh, quando é um pouquinho só assim. Lógico, você quer dobrar a receita um pouco mais. Então, é só um cuidadinho com o limão, tá? Boa sorte pra você. Tenta lá na sua casa, deixa os comentários, curte, compartilha, aperta o sininho, que a semana que vem a gente tá junto. Tenta lá na sua casa, deixa os comentários.